O Crash Bandicoot fez 20 anos e a Sony não deixou passar em branco, então na Playstation Experience desse ano eles mostraram um trailer e um gameplay de Crash Bandicoot Sane Trilogy, que é a coletânea com os três primeiros games do adorado mascote da Sony, que tava meio escondido. Cara, eles deixaram totalmente fiel àqueles jogos do Playstation 1, fizeram uma remasterização e deixaram com esses gráficos novos. Olha que bonito, cara. Você bate o olho e fala assim, nossa, eu já joguei esse negócio e agora tá muito mais bonito, certeza que eu vou jogar de novo. Inclusive, pros sortudos que estavam lá na Playstation Experience, puderam jogar uma fase, na verdade duas fases, que tinha lá na demo desse Crash Bandicoot. Mas quando vai ser lançado? Vai ser lançado em 2017. Não disseram ainda exatamente quando de 2017, mas em algum momento do ano que vem, exclusivo pro Playstation 4. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho